Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo a gente volta a bater um papo sobre as promoções que estão rolando lá no Aliexpress. A gente criou uma super planilha aqui no canal com as melhores promoções que você pode baixar aí no link na descrição. Você pode entrar também no nosso grupo de promoções que a gente está sempre postando coisa lá. E como eu prometi para vocês, eu ia fazer as minhas compras também no Aliexpress para mostrar para vocês se chega, se funciona, se é taxado, se não é taxado. Para a galera começar a perder o medo, porque eu vejo que muitos canais já estão fazendo isso há muito tempo e ajudando as pessoas. Que foi uma coisa que eu acabei perdendo aqui no canal. Você começa com um canal pequeno, com um monte de peça velha, caveira. E depois você começa a ganhar um monte de coisa e você acaba esquecendo da galera. Esquecendo que a galera não tem grana para ter uma 3080 TI. Então eu voltei a fazer esse tipo de trabalho aqui no canal para poder ajudar a galera. E a galera de quebra também me ajuda usando os links. Então a primeira compra que eu fiz foi essa Soyo aqui. Foi um kit com o Core 3 de 12ª geração. Ou seja, uma placa nova, o que tem de mais novo na Intel. Eu ainda não tive tempo de testar. Nem fiz o unboxing. Eu só postei lá no Instagram. Eu acabei pegando uma gripezinha. Vocês sabem, né? E não pude testar, não pude montar ainda. Mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer o unboxing para a galera. Enquanto a gente fala de algumas outras promoções que apareceram aqui. Então se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva. É muito importante que se você for comprar algo, você use os links aqui do canal. Seja na Amazon, seja na Terabyte. Terabyte está com um monte de promoção de placa de vídeo. Ainda é mais caro que na China? É bem mais caro que na China. Principalmente quando você vai parcelar. Mas se você for pagar à vista, tem muita coisa boa lá na Terabyte saindo pelo preço bem bacana. Eu vi RTX 3070 por R$4.000 lá. E, bom, aí você estuda e vê o teu caso. RX 6700 XT por R$3.899. Eu acho que as coisas começam a melhorar novamente para o lado do PC. Até porque tudo agora está saindo para o PC. As coisas da Sony estão saindo com um pouquinho de atraso. Mas ainda assim saem para o PC. Então vamos dar uma olhadinha na nossa super planilha aqui. Algumas coisas foram atualizadas. Essa planilha aqui é mais para você ter uma base dos preços. Você pode botar seus comentários aqui. Sempre que tiver um cupom, a gente vai colocar o cupom aqui para vocês. Mas é mais para você ter uma base de preço. Por exemplo, como eu não tenho como eu ficar atualizando isso aqui o dia inteiro, algumas coisas acabam ficando um pouco desatualizadas. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nesse Ryzen 1700 aqui por R$498. Vamos ver se mudou o preço já. R$481. Cada dia que você entra aqui, a porta está mais barata. O dólar sobe e a parada está mais barata. Então, um Ryzen 1700 ou R$481. Tudo bem, não é tão barato quanto um Xeon Dragão chinês. Mas é muito barato, cara. É um processador novo. Você comprando uma placa-mãe decentezinha, que a gente encontra aqui também na China. Encontra na Terabyte. Bem barato. Você faz um overzinho nele para R$3,700. Eu tenho um processador de 8 núcleos e 16 threads. Muito bom. Já bem melhor, atualizado, com memória da DR4. Você pode depois botar um 5800, um 5600. Acaba valendo a pena se você está querendo economizar. A gente tem aqui os Ryzen de segunda geração. A gente separou tudo bonitinho. Está tudo separadinho aqui, bonitinho. Ryzen 2700X, que já é um bichão, já é um monstrão. Os vídeos que eu fiz aqui da RX 6700, da 3070 e da RX 6600 XT, foram todos com Ryzen 2700 sem overclock. E ele levou a placa ali 100%. Funcionou perfeitamente. O 2700X é ainda melhor. Tem aqui a terceira geração, 3600 por 612. O 3700 por 981. Cara, esse aqui é um monstro. Porra, processador de 12 núcleos e 24 threads, 3900. Usei aqui durante muito tempo. 1600, tudo bem. É um pouco mais caro. Mas é um processador que você já não consegue comprar no Brasil. E quando você comprava aqui, ele já era bem mais caro que isso aqui. Acho que era dois mil e pouquinho, alguma coisa assim. E acaba sendo uma opção para o cara que não tem grana para comprar um 5900X. Pô, a volta eu quero, eu faço live, eu jogo live em um monte de lugar. Eu trabalho com máquina virtual, eu faço minha renderização e tal. É um processador que vale a pena para a galera que vai trabalhar. Caso o cara não vá trabalhar com o computador, o processador de 8 núcleos e 16 threads é o máximo. E o 5600X e o Ryzen 5600 é o que eu compraria ao invés do 5600X. Você economiza R$100 aqui no Ryzen 5600. Vamos ver se mudou o preço. Mas agora voltou para R$868,00, né? Estava R$800,00. Vamos voltar aqui para R$868,00. R$868,00. Aí você vê se vale mais a pena para você o 5600X por R$868,00. E economizar um dinheirinho ali e pegar os R$5600,00. Mas é importante você saber que tudo isso aqui muda muito rápido e está sempre em promoção. E além disso, você pode parcelar todos esses valores aqui em 12 vezes sem juros, né? Então eu já comprei essa B660M com o Core i3. Comprei na mesma loja, na loja oficial da Soyo. Comprei uma RTX 2060 da Asus, uma que é usada. E eles colocam em teste em 5 dias, né? Por isso que ainda não chegou. Está demorando mais do que a placa da Soyo. Fica em teste lá em 5 dias que os caras me mandaram a mensagem. Quando chegar eu vou mostrar para vocês, vou trazer teste. E provavelmente é uma placa que a gente vai sortear. Também comprei um SSD da Netac, mas acabei mandando lá para o Negrão de Lima, né? Porque eu criei um endereço fake aqui. Mandei errado. E ontem eu comprei o microfone da Fifine também. Os caras entraram em contato comigo. Fala, pô, faz um review aí para a gente. Pega esse microfone nosso aí, mandaram dinheiro. E eu vou trazer o microfone. Que é um microfone estilo esse aqui do Caveira Games. Então tem muita coisa aqui, cara. A galera está comprando. Tem amigo meu pessoal comprando. A galera do canal. A galera do Discord. O pessoal está sempre me mandando mensagem. É importante que vocês botem aí nos comentários. O que vocês compraram? O que deu certo? O que foi taxado? O que não foi taxado? Para que a galera tenha uma noção de quanto vai vir de taxa. De o que taxa ou não. Entendeu? O que é mais fácil passar. Embora mesmo taxando. A galera está falando que está sendo taxada em 100, 150 reais. 200 reais no máximo. Quando é uma coisa, sei lá. Muito escalafobética. Que você compra lá. Você parcelando 12 vezes. Acaba saindo muito mais barato. Então tem aqui. Core i7 de oitava geração. Quer dizer. Se você tinha um Core i3. Que ainda funciona até hoje. Você pode trocar por um Core i7 de oitava geração. Se você tinha um Core i3 de nona geração. Você pode botar um Core i7 de nona geração. Pagando um pouquinho mais. Vende o teu processador. Você bota um pouquinho mais. E pode pegar um processador desse aqui. Que são processadores que você não acha mais aqui. Um Core i7 de 9700K. Você não acha décima geração o i3 baratinho. Aí é para quem está comprando coisa mais nova. Na Terabyte também tem os i3 que estão baratos. De décima geração. Mas aqui ainda está bem mais barato. O i5 também. Tem o i7 aqui. Um pouco mais caro. Mas já é um processador que você não vai precisar trocar muito tempo. Décima primeira geração. O i5 por R$800. Vamos ver se mudou aqui alguma coisa. R$838. Subiu um pouquinho. R$838. Acabou subindo um pouquinho. Então você tem que dar uma olhada aqui. Décima segunda geração. Esse aqui foi o que eu peguei. Eu peguei o kit. Que saiu por R$1.300. Eu nem sei se eu paguei caro. Mas eu queria ver o lance da placa da Soyo. Para mim ninguém nunca tinha feito review dessa placa da Soyo. Mas o Mario Mazotti fez um review. E rasgou a placa de elogios. A placa é realmente muito boa. E eu precisava do vídeo on-board. Por isso que eu comprei o R$12.100. Porque o kit do R$12.100 era mais barato. R$500. Um processador novo. O que tem de mais atual da Intel. Tem alguns kits aqui. A gente adicionou algumas placas ontem. Por exemplo, a R$1.060 de 3GB. Da Zotac. R$1.060. Já é antigo pra caralho. Eu não compraria pra mim. Eu não compraria pra mim. Por R$750. Eu juntaria mais um pouco ali. Pegaria no mínimo. No mínimo. Pra mim. Pra mim. No mínimo. No mínimo. R$16.50. Não. Eu pegaria no mínimo uma R$16.60. Seria o menor que eu pegaria hoje. Eu ainda não parei pra ver. O desempenho da RX 6500. 6400. Mas eu acredito que não sejam melhores. Que uma R$16.60. Isso aí vocês assistem aí nos reviews. Da galera dos outros canais. Pra vocês terem uma. Uma. Noção. Do que é melhor. O que é pior. Eu não pegaria isso aqui. Pra mim. Mas o cara que quer economizar. Muito. Tá querendo economizar. Pô. Quero jogar. Pega uma. Uma placa. Um pouco. Um pouco mais simples. Dessa daqui. Pega um Ryzen 1700. Ou então pega um. Cara. Dá pra você montar muita coisa. Que a gente que acostuma com preço no Brasil. Quando a gente vê esses preços aqui. A gente acha que tá tudo muito barato. Então às vezes a gente até bota os pés pelas mãos ali. E acaba gastando. Mais. Porque. Você se assusta. Então tem. 20.60 da Kiosh aqui. Que diminuiu muito. Aqui. R$2.021. Inclusive as duas estão o mesmo preço da Kiosh. Eu posto tanto a. 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 20.60. Né. De. De. 6 GB. Vamos ver se ainda tá. 2021. Tava ontem. Eu postei lá no nosso grupo. Do Telegram. E acabou a placa. Cara. Acabou maluco. Pô. Todo mundo comprou. Que vacilo. Cara. Então vamos ver. É 30.50. Que acabou também. Não. Aqui. É 30.50. Que tem 8 GB. Ele é um pouco. Ele é um pouco inferior. A 20.60. Mas tá saindo por 2020. Né. E é uma placa. Nova. Com chip novo. Que você sabe que não foi reutilizado. Vale a pena. Né. Talvez eu compre também uma dessas daqui. Mais pra frente. Pra trazer. Pro canal. Esperar passar esse sorteio e tal. Porque eu. Não posso tá gastando muito dinheiro. Porque o canal está na Berlinda. Mas a gente vai fazendo isso aqui. Então tem. Muita placa de vídeo aqui. Pra você ver. Muita placa de vídeo. 30.80 Ti. São coisas que eu não. Talvez eu não comprasse aqui. 30.80 Ti. Tem coisa até mais barata na Terabyte já. Mas a gente tem que ficar de olho sempre aqui. Pra ver as atualizações de preço. Até acho que subiu mais. 6.500. Né. Tava 6.200. Subiu pra 6.462. Acho que é isso aqui. A 30. Essa daqui. Vamos ver se tem. Essa aqui é uma loja. Né. É. É uma loja de placa de vídeo. Você vai ter que entrar aqui. Procurar. Qual a placa que você quer comprar. Tem que tomar cuidado. Com placa de. De. De mineração e tal. Né. Mas a gente botou essa loja aqui também. Aí vem as placas mães. Que. Cara. É. B.550. Tough Wi-Fi. Difícil se encontrar aqui no Brasil. 6.95. Tem uma que tá muito baratinho. Essa. B. B. 450 Pro S. Pepper Eye. Eu fiz. Fez review dela há pouco tempo. 532. Não sei porque ela tava sem preço aqui. É. A. A. Soyo. B.550. Que é. Basicamente a mesma construção dessa daqui. Com chipset da. Da. AMD. 368. Né. Muito barato. 368. É muito barato. A Mag. MS Mag. B.550. Né. Chipset novo. Tudo novo. 500 reais. Aumentou um pouquinho. Tava 482. Foi pra 503. E. Tem essa outra aqui. Né. Que eu acho que já é. É. Full ATX. Né. B.550. Já não tá mais disponível. A galera tá comprando. Né. Tem muita gente comprando. Essas placas aqui. Tinha essa aqui também. A. X570 usada. Parecia usada. Né. 709 reais. É. Eu não sei porque eu botei usada ali. Acho que é por causa do nome da loja. Né. Que é. Usage Motherboards. Eu botei aqui. Né. 709 reais. Aumentou também um pouquinho. Então pessoal. Tem muita coisa aqui. É muita coisa. E. Placa-mã Intel também. A gente botou mais algumas aqui. B.660 mortal. Um pouco mais cara. Né. Mas tem a Soil aqui. A B.660. Que é mais cara. Né. Da. Do que a da AMD. A AMD é B.550. Tá 380 ali. Essa aqui tá 600 reais. Então. Pra você que vai montar um kit. AMD. A AMD é ainda mais barato. Memória. A galera tá comprando a rodo. Eu botei essa memória. Cuso aqui. Que memória. Os caras. Pegam o chip ali. Não sei qual é o chip. Né. Mas os caras. Pegam o chip ali. Montam uma loja dessa própria marca. Cuso. Com as. Com as. Avaliações aqui. Bem acima da média. Então. 228 reais. Tava em promoção. Né. 8 gigas. Na época que eu botei aqui. Por 124. 124. Eu não sei se 228. São as duas. Né. Mas tá aqui. 8 gigas de gold. Né. Vou botar o preço aqui. Que tá agora. 228. Mas tava em promoção. 124. Você comprar dois pentes de. É um pente de 8 gigas. 3,200. Por 128 reais. É realmente bem barato. Então. Escolhe a tua memória. Controles aqui. Cara. Teve um controle que a galera me mandou um review aqui. Esse daqui que era estilo do. Isso aqui é pra galera do PC. Né. Muito maneirinho. Né. Muito maneirinho esse controle aqui. Parece um controle de Super Nintendo. Com a pegada do Playstation. Eu tenho que ver como é que são os botões deles. Se são botões que machucam e tal. Pra mim isso faz muita diferença. Né. É um controle Bluetooth. Eu quero trazer também pro canal. Mostrar. Não sei se eu vou ficar com ele. Ou se eu vou sortear. Tem outros modelos também. Tem esse aqui que é igualzinho. O do Super Nintendo. Mas acho que já ficou desatualizado. E esse modelo aqui é o mais legal. Tem muita gente comprando esse controle também. Tem o que é parecido com o do X. Né. E mais uma vez. Eu não sei a qualidade. Né. Mas eu fiquei curioso. Nesse do estilo do Super Nintendo. Teclado. Câmera. A gente botou a câmera da Anker aqui. Né. Botei a loja Tecbrio também. Que é a câmera que tu acha cara pra caramba aqui no Brasil. 4K. Mais de mil reais. Os SSDs tem a rodo. Tudo separadinho aqui. Bonitinho. O que eu tinha comprado era o NV3000. Que eu mandei lá pro Negrão de Lima. Né. 500GB por 239GB da Netac. Então é uma marca que todo mundo recomenda. E vale a pena. Você economizar no SSD. Que também não taxa. Celular. Sua conta e risco. Fone. Tem um monte de fone aqui. Pô. Tem esse fonezinho aqui da Riffman. Né. Que a galera falou. Porra. Fiquei com a vontade de comprar. Esse aqui não. É o. É esse aqui. 400. 15, 40 reais. Fiquei com a vontade de comprar esse fone aqui cara. E você. Você bota aquele. Aquele cabozinho né. Da Vmoda. Que tem o microfone. E você transforma esse fone aqui no headset. Com um fone. Com um microfone. Sensacional. Vou até comprar também o negócio da Vmoda. Pra mostrar pra vocês. Porque. Você pega um fone. De audiolatra. Ortopédico. Que vai se encaixar perfeitamente no teu cabeção. E. E você ainda vai poder transformar ele num headset. Comprando o fone. O microfone da Vmoda. Fone da Bose. Que é muito difícil de encontrar aqui no Brasil. Tem esse comfort aqui. Tem o outro. Porra. 282. Mesma coisa. Você liga o negocinho ali da Vmoda. Você vai. Transformar ele num. Headset. O Nintendo Switch. Né. Que continua aqui em promoção. Vamos ver o preço dele. Muita gente tá comprando isso aqui. Nintendo Switch OLED. Aumentou um pouco. Foi pra 2300 e. Tava 1900 cara. 1900 né. Foi só aumentando. Eu dou a 1300. Agora você tem que ver aí se vale mais a pena você comprar aqui. Pra você. Comprar aqui ou comprar na Amazon. Caso você vai comprar um Switch OLED. Ou se você vai comprar o PCismo aqui. E você não precisa de Switch OLED nenhum. Essa é roda tudo no Switch. Aqui os microfones. Né. Tem o Quadcast. Tem o Shure. Tem o Fifine. O 678. O que eu comprei foi o 690. Ainda não tá aqui. Vamos dar uma olhada aqui. O Fifine que eu comprei foi esse aqui. Os caras me pediram pra fazer o review desse microfone 690. A gente faz uma comparação com o Blue Yeti do Caveira Games. Eu tenho um braço articulado aqui. Talvez eu bote até pra gente fazer as lives. Pro som das lives ficar com uma qualidade melhor. Embora que a galera goste muito da qualidade do fone. Daquele meu headset. Aqui a gente colocou também placa de captura. Pra galera que faz live e que tem canal. As duas que eu coloquei aqui. Captura em 4K30. E 1440p60. Então vale a pena você dar uma olhada nessas placas de captura aqui. Talvez eu até compre uma placa de captura dessas. Pra poder trocar por essa que é simplesinha que eu uso. Que só captura 4K30 também. Só faz o pass-through a 4K30. Eu preciso fazer o pass-through a 4K60. E essas aqui fazem isso daqui. Porque eu poderia colocar minha câmera aqui em 4K60. Pra fazer a captura da minha imagem pra vocês. Bom pessoal. Então tá tudo aí na descrição. Na nossa planilha tá na descrição. Tem várias pessoas aqui. Cinco aqui. Mais dez pessoas. Dez pessoas no total. Dando uma olhada na planilha nesse momento. Entra no nosso grupo de promoções. Que a gente solta coisa da Amazon também. Da Terabyte lá. Muito importante. Se inscreve no canal. Se você quiser ajudar o canal. Vira membro aí por dois reais. E bom. Vamos lá fazer o unboxing agora. Dessa placa aqui. Só pra mostrar pra vocês. Que a placa chegou. Tudo bonitinho. Beleza? Eu ainda não vou ligar. Depois eu vou fazer um review melhor e tal. Mas só pra mostrar pra vocês. Que a placa chegou. Que tá tudo bonitinho. E que vocês podem confiar principalmente nas lojas. Que são lojas oficiais. Como a loja da Soyo. A loja da Kilsha. A loja da Yes. Então todas essas marcas tem lojas oficiais. E a galera tá comprando. Tá recebendo. Tá funcionando perfeitamente. Então vamos lá abrir a Soyo B660. Vamos lá pessoal. Essa aqui é a caixa da B660 da Soyo. Tem aqui um Sintse 1985. Uma marca que foi bem famosa aqui na época dos K6 II. A placa não foi taxada. Como eu falei. Veio aqui com a mensagem dos chineses. Compre aí no link. Pô. Eu postei isso aqui lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram. Segue lá. Vem aqui a garantia. Vem aqui um cabo Satangois pra você. A placa tá aqui dentro. Vou tirar ela aqui da caixa. Nem tinha sido aberta né. Vem com o negocinho do M2 aqui. Vou tirar ela aqui. Espelho. E aqui a plaquinha. Que é uma placa bem justa. Ela é um pouco mais cara do que a versão da AMD. A versão da AMD você encontra por 300 e pouco ali. Um pouquinho menos de 400 reais. E essa versão aqui ela é mais cara né. Mas como eu queria botar a Intel pra testar. E a gente pegou aqui o Core i3-1200. Com o vídeo integrado. Eu preferi pegar. Essa da Intel tem os capacitores aqui. Segundo lá o Mario Mazot. Os capacitores são capacitores de tier 3. A placa tem DRMOS. Tem aqui esse circuito diferenciado pra placa de som dela. Isso não vai fazer tanta diferença pra minha namorada né. Mas tem os USBs aqui. Várias USBs. Eles colocaram uma entrada analógica ainda. VGA. Que eu não vejo muito sentido nisso. Mas ok. Tem um dissipador bem grande. Cara o dissipador dela é bem robustão. Olha o tamanho do dissipador. Tanto aqui nos VRMs. Nos dois né. Nas duas linhas aqui do VRM. Me parece uma placa bem robusta. Bem ok. Principalmente pelo preço que é cobrado lá fora né. Aqui no Brasil. A gente infelizmente não tem essas placas. Eu não sei se elas são fabricadas pela Maxon. Ou se a Maxon que remarca né. As placas da Soio. Não sei quem é que fabrica. Tá aqui Soio da RMOS né. Tem uma logozinha aqui da Soio. Então não tem como saber. Tem o 2M2. 2M2 aqui pra você colocar. 2 SSD se você precisar né. NVMe. E eu vou colocar um SSD NVMe aqui da Intel. Que eu tenho vai ser assim que eu vou montar essa máquina. Então pessoal. É bem ok. Só precisa ver se vai funcionar. É óbvio que vem sem a bateria né. A bateria pode roubar o avião. Então eles mandam sem a bateria. Você tem que fazer de olho nisso aí. Comprar uma bateriazinha separada. Pra mim funcionando. Vai tá ok. Muito provavelmente vai funcionar. Porque outras pessoas já compraram essa placa aqui. Funcionou. E eu espero que não seja eu que tenha azar. Então eu agradeço a vocês. Vou filmar aqui pertinho do processador também. Então o processador tá ali. Eu colhei 3. 12. 12. 12. 100. Parece que é usadinho né. Mas processador. A gente sabe que não dá problema. Então pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E claro. Caso vocês decidam comprar alguma coisa aí no Aliexpress. Usem a planilha. Pra poder ajudar o canal. Qualquer coisa que vocês forem comprar aí também. Nos parceiros do canal. É muito importante que vocês usem. Pra fortalecer. Beleza? Não esquece de deixar nos comentários também. Outras coisas que vocês querem. Porra. Comprar. E não tem coragem de comprar. Principalmente se for coisa mais barata. Que aí dá pra gente pegar. Tranquilamente. Na placa de vídeo fica um pouco caro. Principalmente nesse momento né. Mas. Mais pra frente a gente vai trazer. E a maioria das coisas que eu comprar lá. Provavelmente eu vou sortear. Pra vocês. Pra galera que for membro lá no Tipa. Beleza? A gente fica por aqui. Um grande abraço. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Ele praia me porra. Tchau.